Por que tem aumentado a incidência de câncer de intestino entre as pessoas jovens? Pessoal, é muito ligado à alimentação. O intestino precisa de fibra para ter uma flora bacteriana adequada e é isso que vai fazer com que o seu intestino se mantenha saudável. Hoje nós sabemos que existem estudos profundos que uma alteração da microflora intestinal pode levar a problemas terríveis. E esse é um já conhecido há muito tempo. A falta de fibras pode levar ao câncer. Porque esses alimentos que são todos liofilizados têm muito tempo de permanência no intestino. Porque o intestino, para contrair, precisa de conteúdo. Só a fibra faz isso. Então você termina mantendo aquele... As fezes ficam muito tempo no intestino, irritando o próprio intestino. Porque, na verdade, o intestino precisa de mutilidade. Existe um trabalho clássico da literatura de que alguns países da África que se alimentam somente de plantas e verduras, basicamente, não têm câncer de intestino. Essa doença não existe lá. Existem outros tipos de câncer também ligados à alimentação. E, hoje em dia, com a mudança da alimentação, nesses mesmos países, já se vê com muita frequência o câncer de intestino. Então, veja como a alimentação é importante. O japonês tem muito câncer de intestino e tinha muito pouco câncer de colo, porque a alimentação deles era muito de defumados, alimentos preservados que dão câncer de estômago, mas tinha muita fibra. Eles também comam muita fibra que evitava o câncer de intestino. Essas correntes migratórias pegaram a colonização japonesa nos Estados Unidos e vivem que quando o hábito alimentar japonês é igual ao do americano, ele tem as mesmas doenças de estômago e intestino que os americanos têm. Então, fica claro que a alimentação adequada é o caminho para prevenir o câncer. Então, a prevenção do câncer de intestino é dada por uma alimentação rica em frutas, verduras, tanto faz crua ou cozida, alimentos que tenham resíduo e que possam fazer bolo fecal. Então, a gordura é um alimento ruim para o intestino também, então, preferência mais alimentos pouco gordurosos, porque esse é outro fator também que pode contribuir. Mas, de geral, comer fibra é que é saudável para o intestino. Música Música Música